Senhor, Senhor! Ele vem no ar, ele vem no ar Mas o mato ovenso de angústia no ar Pois o fogo sumiu, ninguém sabe onde está Os jornais já estão com as marcas de a dor Pelo mundo inteiro se espalha o palco Nas escolas, crianças, morrerão Ninguém pode até encontrar Aviões em piloto saíram Arnavios em fogo no mar Nas estradas de carros batidos E as cálidas estão a gritar Pois o tempo e seus bebês subiram O que resta é só querer chorar Ele vem, Ele vem Reparado devemos estar Ele vem, Jesus virá Vai daquele que vai me cuidar Ele vem, Ele vem Reparado devemos estar Ele vem, Jesus virá Vai daquele que vai me cuidar Ele vem, Jesus virá 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 Vai daquele que vai me cuidar Ele vem, Jesus virá 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 Vai daquele que vai me cuidar Ele vem, Jesus virá 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 Ele vem, Jesus virá